E aí galera, tudo certo? Aqui é o Eduardo da Escola de Sites e nesse vídeo eu vim ensinar pra vocês como que a gente faz pra criar um QR Code sem validade e basicamente existem várias formas da gente fazer a criação desse código existem várias ferramentas na internet porém a grande maioria acaba limitando o tempo de validade desse código e se por exemplo o seu cliente solicitar pra você fazer um QR Code pra que ele possa imprimir o cartão de visita dele, o flyer dele ou algo do tipo é bem provável que ele não vai querer um QR Code com tempo limitado e nesse caso aqui eu vou usar de exemplo a nossa página de links da Escola de Sites aqui no Instagram, como vocês podem ver, a gente tem essa página de links configurada aqui então eu vou clicar aqui e vocês vão ver que vai abrir essa página aqui que seria como se fosse o Linktree que a gente utiliza inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer uma página de links totalmente do zero e aí você vai poder personalizar ela do jeito que você quiser como por exemplo a gente fez esse modelinho de página aqui que é o que a gente tá usando hoje e eu vou criar o QR Code justamente pra que a pessoa tenha acesso aos nossos links da Escola de Sites poderia ser também o nosso portfólio, nosso contato pro orçamento ou qualquer outra página que você queira colocar mas eu vou utilizar essa página como exemplo e a primeira coisa que eu vou fazer é salvar aqui esse link que a gente quer utilizar nesse caso ele tem aqui uns códigos que a gente não vai precisar utilizar a gente só vai usar o iscoladesites.com.br barra links lembrando que é importante copiar todo o código inclusive esse HTTPS aqui no começo isso daqui vai ser importante pra que o seu link funcione então vou clicar aqui em copiar e agora a gente vai abrir a ferramenta pra fazer a criação do nosso QR Code então vou abrir aqui uma nova aba eu vou abrir o Canva.com esse site que é super conhecido talvez você já utilize ele inclusive mas ele tem essa função de QR Code e nem todo mundo sabe disso e uma sacada pra que você tenha um QR Code num tamanho muito bom que você vai poder imprimir tanto cartão de visita como flyer, banner sem nenhum problema eu aconselho que você crie um arquivo com tamanho personalizado então eu vou clicar aqui em cima em tamanho personalizado e eu vou colocar a largura de 3840 por altura de 3840 assim você vai ter um arquivo bem grande que você vai poder reduzi-lo pra usar conforme você precisa e também vai ter o arquivo grande pra poder ficar tranquilo e não precisar gerar um outro código futuramente e aqui eu vou clicar em criar novo design e ele vai abrir uma página aqui pra gente fazer a criação do nosso design essa ferramenta ela não serve somente pra QR Code ela serve também pra gente fazer por exemplo posts pro Instagram ou qualquer outra coisa relacionada a design mas a gente vai utilizar essa página aqui que a gente tá criando somente pra fazer a criação do nosso QR Code então aqui na lateral a gente vai clicar na opção mais aqui pra mim inclusive já tá até aparecendo o QR Code aqui mas a gente não vai utilizar por essa opção porque no seu caso talvez não esteja aparecendo aqui na lateral aqui tá aparecendo pra mim porque eu já usei ela recentemente quando eu cliquei em mais apareceu várias opções como emojis, google maps e o QR Code aqui no meio então vou clicar aqui no QR Code e agora a gente vai inserir a URL que a gente havia copiado aqui da escola de site.com.br barra link então vou clicar aqui e eu vou colar a nossa URL vocês podem perceber que aqui ficou com o HTTPS é importante que vocês façam a criação direto com o HTTPS pra evitar criar um link a HTTP e se você não sabe essa diferença é bem simples um site somente com HTTP é um site que vai dar um aviso de não seguro o seu site ele precisa ter um certificado de segurança pra que ele fique como HTTPS e basicamente sempre que um site tiver um certificado de segurança ele vai ter aqui em cima o cadeadinho de conexão segura então é bem simples de você fazer esse processo se você não sabe como fazer isso você pode entrar em contato com a sua superagem e solicitar informações que muito provavelmente eles vão ajudar você nesse processo mas voltando aqui pro nosso QR Code é só a gente clicar em gerar código e ele vai gerar aqui o nosso QR Code e aqui ele ficou pequenininho no meio da tela a gente pode aumentar ele clicando aqui na bolinha e arrastando então vou arrastar ele aqui vou deixar no tamanho certinho da tela sem que a gente perca nenhuma informação então vocês devem tomar cuidado pra não fazer algo nesse estilo aqui que eu acabei de fazer deixando ele com as bordas comidas porque fazendo isso você vai perder informação e o seu código não vai funcionar porém agora eu vou voltar a diminuir ele aqui pra deixar o tamanho certinho aqui da tela então vou encaixar ele aqui bem certinho pra que ele fique no tamanho correto e a gente já pode fazer o download desse QR Code então aqui em cima tem a opção de baixar e ele tem a opção de PNG caso você prefira tem a opção aqui de JPEG PDF, PDF pra impressão então você pode escolher o modo que você preferir nesse caso vou escolher aqui como PNG e vou clicar em baixar fazendo isso o nosso QR Code já vai estar sendo baixado e a gente já vai poder usar ele com sucesso então vou clicar aqui em salvar vou abrir esse arquivo e agora eu vou pegar o meu celular e vou escanear esse QR Code pra gente ver se tá funcionando então vou apontar aqui pra tela ele já deu aqui pra mim o aviso da página web vou clicar aqui pra ele abrir ele tá pedindo a minha senha e fazendo isso o nosso site já vai abrir normalmente com o nosso QR Code funcionando talvez vocês não estejam conseguindo ver aqui a minha tela mas acreditem em mim tá funcionando perfeitamente e esse vídeo vai ficar por aqui eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica e se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like aqui embaixo que isso ajuda demais também se inscreva no canal pra receber mais dicas como essa e a gente se vê num próximo vídeo valeu! Tchau! 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 Tchau!